E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis! Não esqueça de deixar o like, hein rapaziada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cala a boca, mano, eu faço improvisado Você tá muito acelerado, você pisou num canto e nada Sabe muito bem, mano, que sua ideia é burra Me bate em todo canto do Brasil Colei no teu estado e tu tomou surra Eu tomei sua para o seu trio Mas acho que você esqueceu De quando você chamou pro X1 o Dudu Cante, você perdeu Quer falar de qualquer lugar do Brasil? Pelo amor, eu tô acelerado Eu não tiro o pé do acelerador Cala a boca, o X1 nunca aconteceu Agora, mano, pode pá Então presta atenção, porque seu corpo agora já vai tombar Sinceramente, meu mano Pode, patruta, que eu atinja agora Pra mim tudo você fala demais Até hoje tá se garantindo com tua história E o cara que só fala de aldeia Esse aqui é meu papel Se queria ouvir uma batalha de nível Se um Prado e um Neo Mas já que não tem aqui, eu vou convidar Porque eu já expliquei Eu falei para os caras que eu só faço história Porque eu fiz tudo que eu falei Ei, a batalha é contra mim Mano, você vai tomar um coro Você quer ter relacionamento com o Prado? Vai lá e pede ele em namoro Ei Caralho, eu tô na tua frente Kant é competente Mas o verso do outro dá ele em frente Eu tenho maior consideração por você E sei que você é meu amigo Prado, o Kant tá muito fraco Por favor, quer batalha comigo? Ah, vai tomar no seu cu Eu entro em vocês três de vez Não importa se for no ES Em São Paulo eu posso fazer todo mês Ei, vai batalhar com ele Até porque ele não tá pronto pra briga Pelo que eu tô vendo Tem mais um espacinho na tua barriga Ei Para com isso Eu te falei que ia tomar uma suma Hip Hop pra mim é compromisso Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Barulho, 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 barulho Sem maldade, eu te respeito e te considero JV Mas tem gente muito importante me assistindo, eu não vou perder pra você Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida, eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da plateia e hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo, engraçado assim, sabe que eu faço facinho Sabe o espaço da sua barriga, é arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota, porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta, minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia, e agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia, nessa porra que é self-service Você tá sentindo gosto de ideia, me responde a colmeia Tá entendendo pra mim você é fraco, porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente, é isso daí que você é, tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self-service, ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada, e o Prado veio pra te matar Sua self-service, a minha é delivery, a sua tá aqui, a minha tá em todo lugar A sua tá em todo lugar, mas não tá aqui no palco Por esse motivo, Prado, eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete, só que você se compromete Ai quem dera uma self-service pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro, que agora a Jack já tá fluindo Ai quem dera se a self-service, mas isso não tá servindo Se serviço você tava conseguindo, até porque você já tem seus vários fãs É só com a self que você vai ganhar de mim mesmo, se você trazer a panela inteira no Instagram A panela inteira do Instagram, mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live, mas você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você, e cê era inteligente Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes A CIDADE NO BRASIL 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 Let's go, let's go A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ñAB INSCREVA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LARGO selenMC DIES Cê sabe que eu faço improvisando Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara, meu mano Mano, cê fala besteira Eu sou meu próprio empresário Eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra cê ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado, também tô passando Eu tô passando carro Ele é o empresário? Então eu vou matar esse MC Calma, cê vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Cê tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa, na próxima poesia acústica O Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão que eu não tava ligando Para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jai que ele é meu irmão Essa saída é que o sonho dos cara é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala, mano, para Abandonou o Big e o Apollo Pra rimar com trap e tal Que cê tem que ganhar vergonha na cara Acorda tio! Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap, de flow e de hype SP até o fim Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto, é nóis!